Anexo Carta encíclica com as primas 11 de 12 de 1925 Sobre a festa da realeza de Jesus Cristo Papa Pio XI Veneráveis irmãos, saudações e bênção apostólica Introdução Os males de nosso tempo e seu remédio Anelos gerais de ver instituída a festa de Cristo Rei 1. A causa mais profunda dos males de hoje A apostasia Na primeira encíclica, dirigida em princípios do nosso pontificado Aos bispos do mundo inteiro Indagamos a causa íntima das calamidades Que ante os nossos olhos avassalam o gênero humano Ora, lembra-nos haver abertamente declarado duas coisas Uma, que esta aluvião de males sobre o universo Provém de terem a maior parte dos homens removido Assim da vida particular como da vida pública Jesus Cristo e sua lei sacrossanta A outra, que baldado era esperar paz duradoura entre os povos Enquanto os indivíduos e as nações recusassem reconhecer e proclamar a soberania de nosso Salvador O remédio A volta a Cristo e sua paz E por isso, depois de afirmarmos que se deve procurar a paz de Cristo no reino de Cristo Manifestamos que era intenção nossa trabalhar para este fim Na medida de nossas forças No reino de Cristo, dizíamos Porque, para restabelecer e confirmar a paz Outro meio mais eficiente não deparávamos Do que reconhecer a soberania de nosso Senhor 2. O movimento espiritual despertou novas esperanças Com o correr do tempo, claramente pressentimos O raiar de dias melhores Quando vimos o zelo dos povos em acudir Uns pela primeira vez Outros com renovado ardor A Cristo e a sua igreja Única dispensadora da salvação Sinal manifesto de que muitos homens Até o presente Como que desterrados do reino do Redentor Por desprezarem sua autoridade Preparam, ainda bem E levam a efeito sua volta à obediência 3. Tudo o que aconteceu no curso do ano santo Alentou estas esperanças Quanto, ao depois, sobreveio Quanto aconteceu no decorrer do ano santo Digno, na verdade, de eterna memória Porventura, não concorreu eficazmente Para a honra e glória do fundador da igreja De sua soberania De sua suprema realeza Exposição missionária Realizou-se primeiro a exposição missionária Que nos corações e nos espíritos dos homens Produziu tão profunda impressão Ali vimos os incansáveis trabalhos Empreendidos pela igreja Para dilatar cada vez mais O reino de seu esposo Em todos os continentes Em todas as ilhas Até nas mais longínquas Perdidas no oceano Vimos quantos países conquistaram Ao catolicismo A custa de seus suores De seu sangue Nossos heróicos e destemidos missionários Vimos as imensas regiões Que ainda ficam por sujeitar Ao domínio bem-fazejo Do nosso rei Peregrinações jubilares Realizaram-se em seguida Romarias vindas a Roma Durante o ano santo De todas as partes do mundo E guiadas por seus bispos ou sacerdotes Que motivos impeliam estes peregrinos Se não o desejo de purificarem suas almas E de proclamarem junto ao sepulcro dos apóstolos E em nossa presença Que estão e querem permanecer Sob a autoridade de Cristo Canonizações Por fim, conferimos a seis confessores ou virgens As honras dos santos Depois de cabalmente provadas Suas admiráveis virtudes Não brilhou nesse dia Com novo fulgor O reino de Jesus? Que gozo Que consolação não foi para nossa alma Depois de preferirmos os decretos definitivos Ouvir no majestoso recinto de São Pedro A imensa multidão de fiéis A clamar com uma só voz Entre cantos de ação de graças A realeza gloriosa de Cristo Turex gloria Christi O labor da igreja e a lembrança do concílio de Nisseia Acentuaram o ressurgimento Num tempo em que indivíduos e estados Joguetes das sedições nascidas do ódio E discórdia civis Se precipitam para a ruína e a morte A igreja de Deus Prosseguindo a dar ao gênero humano O alimento da vida espiritual Gera e continua a educar para Cristo Gerações sucessivas de santos e santas E Cristo, por sua vez Não cessa de chamar a eterna felicidade do seu reino celeste Quantos se lhe demonstraram súditos fiéis E submissos de seu reino terrestre Com o grande jubileu Coincidiu o 16º centenário do concílio de Nisseia Mandamos festejar este aniversário secular E nós mesmos o comemoramos na Basílica Vaticana Com tanto melhor grado Que este concílio definiu e proclamou Dogma de fé católica A consubstancialidade do unigênito de Deus Com seu Pai E inserindo em sua fórmula de fé Ou credo As palavras Cujo reino não terá fim Com isto mesmo Afirmou a dignidade real de Cristo Cumprimento do desejo geral Da instituição da festa de Cristo Rei Portanto Já que este ano jubilar Em mais de uma ocasião Contribuiu para pôr em realce A realeza de Cristo Julgamos cumprir Um dos atos mais próprios Do nosso ofício apostólico Acedendo às súplicas Assim individuais como coletivas De numerosos cardeais Bispos ou fiéis E encerrar este ano Com introduzir na liturgia da igreja Uma festa especial em honra De nosso Senhor Jesus Cristo Rei Este argumento Tome-no Tanto a peito Veneráveis irmãos Que desejamos entreter-nos dele Convosco alguns instantes Empenho vosso será depois Tornar acessível à inteligência E aos sentimentos populares Quanto dissermos Sobre o culto de Cristo Rei De modo que a nova festa anual Produza agora e no porvir Múltiplos frutos Primeiro O culto de Jesus Cristo Rei 1 Existe o culto a Cristo como Rei 4 O culto de Cristo Rei No sentido metafórico No sentido metafórico Se deve a Cristo por suas perfeições humanas Do seu espírito e da extensão e da extensão de sua ciência Mas sobretudo Mas sobretudo porque é a própria verdade em pessoa De quem portanto É força que recebam rendidamente Os homens toda a verdade Dizemos que reina sobre as vontades humanas Porque nele se alia A indefectível santidade do divino querer Com a mais reta A mais submissa das vontades humanas E também porque suas inspirações Entusiasmam nossa vontade livre Pelas causas mais nobres Dizemos enfim Que é Rei dos Corações Por causa daquela inefável caridade Que excede a toda humana compreensão E porque sua doçura e sua bondade Atraem os corações Pois nunca houve no gênero humano E nunca haverá quem tanto amor Tenha ateado como Cristo Jesus 5 É Rei também no sentido literal Como homem Pela união hipostática Aprofundemos sempre mais o nosso argumento É manifesto que o nome e o poder de Rei No sentido próprio da palavra Competem a Cristo em sua humanidade Porque só de Cristo Enquanto homem É que se pode dizer Do Pai recebeu poder Honra e realeza Enquanto verbo Consubstancial ao Pai Não pode deixar de lhe ser Em tudo igual E portanto De ter como ele A suprema e absoluta soberania E domínio de todas as criaturas Dois Os testemunhos do culto De sua realeza A Na Escritura Seis A realeza de Cristo No Antigo Testamento Que Cristo seja Rei Não o lemos nós Não o lemos nós na Escritura Ele é o dominador Oriundo de Jacó Ele o Rei Dado pelo Pai A Sião Na Santa Montanha Para receber em herança As nações E dilatar seu domínio Até os confins da terra Ele o verdadeiro Rei Vindouro De Israel Que o cântico nupcial Nos representa Sob os traços De um soberano opulento E poderoso A quem se dirige Em estas palavras O teu trono Ó Deus Subsistirá Por todos os séculos A vara de retidão É a vara De seu reino Omitindo muitos Passos Análogos Deparamos Além Como Para delinear Com maior nitidez A fisionomia De Cristo Vem predito Que seu reino Desconhecerá Fronteiras E desfrutará Os tesouros Da justiça E da paz Nos dias dele Aparecerá Justiça E abundância De paz E dominará De mar a mar E desde o rio Até os confins Da terra Especialmente Os profetas A estes testemunhos Juntam-se Mais numerosos Ainda Os oráculos Dos profetas E notadamente A tão conhecida Profecia De Isaías Já um pequenino Se acha Nascido para nós E um filho Nos foi dado E foi posto A principado Sobre o seu ombro E o nome Com que se apelide Será admirável Conselheiro Deus forte Pai do futuro século Príncipe da paz O seu império Se estenderá Cada vez mais E a paz Não terá fim Assentar-se-á Sobre o trono De Davi E sobre o seu reino Para afirmá-lo E fortalecer Em juízo E justiça Desde então E para sempre Não é outro O modo Como se expressam Os demais profetas Assim fala Jeremias Quando pronuncia A descendência De Davi Um germe De justiça Esse filho De Davi Que reinará Como rei Será sábio E obrará Segundo a equidade E justiça Na terra Assim Daniel Quando prediz A constituição Por Deus De um reino Que não será Jamais dissipado E que durará Eternamente E pouco depois Acrescenta Eu considerava Estas coisas Numa visão De noite E eis que vi um Como o filho Do homem Que vinha Com as nuvens Do céu E que chegou Até o antigo Dos dias E eles O apresentaram Diante dele E ele Lhe deu o poder E a honra E o reino Todos os povos E tribos E línguas O servirão O seu poder É um poder eterno Que lhe não Será tirado E o seu reino Tal Que não será Jamais corrompido Assim Zacarias Quando profetiza A entrada Em Jerusalém Entre as aclamações Do povo Do justo E salvador Do rei Cheio de mansidão Montado Sobre uma jumenta E sobre o potrinho Da jumenta E não apontaram Os evangelistas O cumprimento Desta profecia 7 Realeza de Cristo No Novo Testamento Esta doutrina De Cristo Rei Que acabamos De esboçar Segundo os livros Do Antigo Testamento Bem longe De apagar-se Nas páginas Do Novo Vem ali Ao invés Confirmada No mundo No modo Mais esplêndido E em termos Admiráveis Bastará lembrar Apenas A mensagem Do arcanjo A virgem A anunciar-lhe Que dará a luz Um filho A este filho Deus outorgará O trono de Davi Seu pai E reinará eternamente Na casa de Jacó E seu reino Não terá fim Ouçamos agora O testemunho Do próprio Cristo No tocante A sua soberania Sempre que se lhe Oferece Em seu último Discurso Ao povo Sobre a recompensa E os castigos Que na vida eterna Guardam os justos E os maus Em sua resposta Ao governador romano Que lhe perguntara Se era rei Depois de sua Ressurreição Quando confia Aos apóstolos A missão De instruírem E batizarem Todas as nações Reivindica O título de rei E publicamente Declara Que é rei E que todo o poder Lhe foi dado No céu E sobre a terra Que entende com isso Se não afirmar A extensão De sua potência A imensidade Do seu reino A vista disto Deverá fazer-nos Estranheza Que São João O proclame Príncipe dos reis Da terra Ou que Aparecendo o próprio Jesus Ao mesmo apóstolo Em suas visões proféticas Traga escrito No vestido E na coxa Rei dos reis E senhor dos senhores O pai com efeito Constituiu a Cristo Herdeiro de todas as coisas Cumpre que reina Até o fim dos tempos Quando arrojará Todos os seus inimigos Sob os pés De Deus e do pai B Na liturgia 8 A realeza de Cristo Em todos os atos litúrgicos Desta doutrina Comum a todos os livros santos Naturalmente Demana A seguinte consequência Justo é que A igreja católica Reino de Cristo Na terra Chamada A estender-se A todos os homens A todas as nações Do universo Multiplicando Os preitos De veneração Celebre No ciclo anual Da liturgia santa A seu autor E instituidor Como a rei Como a senhor Como a rei dos reis Com admirável Variedade De fórmulas Estas homenagens Expressam Um e o mesmo pensamento Desses títulos Servia-se A igreja Outrora No divino ofício E nos antigos Sacramentários Repete-os ainda agora Nas preces públicas Que todos os dias Dirige a infinita Majestade E na oblação Da hoste imaculada Nesse louvor Ininterrupto De Cristo Rei Nota-se para logo A formosa harmonia Dos nossos ritos Com os ritos orientais Verificando-se aqui também A verdade Do proloquio As normas da oração Confirmam Os princípios da fé 3 A fundamentação dogmática Teológica Do culto a Cristo Rei 9 Cristo é Rei Por natureza A união hipostática O fundamento Sobre que pousa Esta dignidade E poder De nosso Senhor Define-o Exatamente São Cirilo De Alexandria Quando escreve Numa palavra Possui o domínio De todas as criaturas Não pelo ter Arrebatado Com violência Senão em virtude De sua essência E natureza Esse poder Demana Daquela admirável União Que os teólogos Chamam De hipostática Portanto Não só merece Cristo Que anjos e homens O adorem Como a seu Deus Senão que também Devem homens e anjos Prestar-lhe submissa A obediência Como a homem E assim E assim Só em força Dessa união A Cristo Cabe o mais absoluto Poder Sobre todas As criaturas Posto que Durante sua vida Mortal Renunciasse Ao exercício Desse domínio É rei É rei Como como de cordeiro Como de cordeiro Sem mancha Nem defeito Já não Já não nos pertencemos Pois Que Deus Cristo Por nós Tão valioso Resgate Até nossos corpos São membros de Cristo Segundo Essência e significado Da realeza De Cristo Um A essência A Os três poderes Põem de manifesto Seu império real Dez Tríplice poder Do principado A Cristo rei Cabe o poder Legislativo Judicial Executivo Para dizerem Poucas palavras A importância E índole Dessa realeza Será apenas necessário A seri Que abrange Um tríplice poder Constitutivo Essencial De toda Realeza Verdadeira O poder Legislativo De Jesus Provam De sobejo Os testemunhos De toda Escritura No tocante A dominação Universal De nosso Redentor E é artigo De fé Católica Cristo Jesus Foi dado Aos homens Não só Como Redentor Que lhes Merece Toda Confiança Mas também Como Legislador A quem Devemos Prestar Obediência E com Efeito Não dizem Os evangelhos Tão só Que promulgou Leis Mas Nolo Representam No ato De promulgar As leis A quantos A quantos Observarem Os seus Preceitos Declara O divino Mestre Em várias Ocasiões E de diversos Modos Que com Isso mesmo Leão De provar O seu Amor E permanecer Em sua Caridade O poder Judicial De Jesus Quanto ao poder Judicial Declare O próprio Jesus Havê-lo Recebido De seu Pai Em resposta A os judeus Que o haviam Acusado De violar O descanso Do sábado Curando Milagrosamente Neste dia A um paralítico O pai Disse-lhes O salvador Não julga A ninguém Mas deu Todo juízo Ao filho Esse poder Judicial Igualmente Inclui O direito Que se não Pode Dele Separar De premiar E punir Aos homens Mesmo Durante A vida O poder Executivo De Jesus A Cristo Compete O poder Executivo Por quanto Devem Todos Sujeitar-se Ao seu Domínio E quem For rebelde Não poderá Evitar A condenação E os suplícios Que Jesus Pronunciou B O de Cristo É império Espiritual Mas também É sobre as coisas Temporais 11 Natureza espiritual Do reino de Cristo Esta realeza Porém É principalmente Interna E respeita Sobretudo A ordem espiritual Provam-no Com toda evidência As palavras Da escritura Acima referidas E em muitas Circunstâncias O proceder Do próprio Salvador Quando os judeus E até os apóstolos Erradamente Imaginavam Que o Messias Libertaria Seu povo Para restaurar O reino De Israel Jesus desfez O erro E dissipou A ilusória Esperança Quando Tomado De entusiasmo A turba Que o cerca O quer Proclamar Rei Com a fuga Furta-se O Senhor A estas honras E se oculta Mais tarde Perante o governador Romano Declara Que seu reino Não é deste mundo Neste reino Tal como Nolo descreve O evangelho É pela penitência Que devem os homens Entrar Ninguém com efeito Pode nele Ser admitido Sem a fé E o batismo Mas o batismo Conquanto seja Um rito exterior Figura e realiza Uma regeneração Interna Este reino Opõe-se Ao reino de Satanás E ao poder Das trevas De seus adeptos Exige o desprendimento Não só das riquezas E dos bens terrestres Como ainda A mansidão A fome E sede de justiça A abenegação De si mesmo Para carregar Com a cruz Foi para adquirir A igreja Que Cristo Enquanto redentor Verteu O seu sangue Para isto é Que Enquanto sacerdote Se ofereceu E de contínuo Se oferece Como vítima Quem não vê Em consequência Que sua realeza Deve ser De índole Toda espiritual E participa Da natureza Deste Seu duplo Ofício Ao império Espiritual Estão sujeitas As coisas Temporais Todavia Fora erro Grosseiro De negar A Cristo Homem A soberania Sobre as coisas Temporais Todas Sejam quais Forem Do Pai Recebeu Jesus O mais Absoluto Domínio Das criaturas Que lhe permite Dispor Delas Todas Como lhe Aprover Contudo Enquanto Viveu Sobre a terra Absteve-se Totalmente De exercer Este domínio Temporal E desprezou A posse E regimento Das coisas Humanas Que deixou E deixa Ainda Ao arbítrio E domínio Dos homens Verdade Graciosamente Expressa No conhecido Verso Não arrebata Diademas Terrestres Quem distribui Coroas Celestes Hino Crudeles Herodes C O Império Onímodo De Jesus Cristo Doze Extensão Universal Do Reino De Cristo Sobre a Humanidade Inteira Assim Pois A realeza Do nosso Redentor Abraça A totalidade Dos homens Sobre este ponto De muito bom grado Fazemos nossas As palavras Seguintes De nosso Predecessor Leão XIII De imortal memória Seu império Não abrange Tão só As nações Católicas Ou os cristãos Batizados Que juridicamente Pertencem A igreja Ainda quando Delas separados Por opiniões Errôneas Ou pelo cisma Estende-se Igualmente E sem exceções Aos homens Todos Mesmo alheios A fé cristã De modo que O império De Cristo Abarca Em todo rigor Da verdade O gênero Humano Inteiro Encíclica Anum Sacrum 25 de maio De 1889 Estende-se Sobre os indivíduos E sobre a sociedade E Neste particular Não cabe Fazer distinção Entre os indivíduos As famílias E os estados Pois os homens Não estão Menos sujeitos A autoridade De Cristo Em sua vida Coletiva Do que na vida Individual Cristo é fonte Única de salvação Para as nações Como para os indivíduos Não há salvação Em nenhum outro Porque abaixo do céu Nenhum outro nome Foi dado aos homens Pelo qual Nós devamos ser salvos Dele provém Ao estado Como ao cidadão Toda prosperidade E bem-estar Verdadeiro Uma e única É a fonte Da aventura Assim para as nações Como para os indivíduos Pois outra coisa Não é a cidade Mais que uma multidão Concorde De indivíduos Não podem Pois Os homens De governo Recusar A soberania De Cristo Em seu nome Pessoal E no de seus povos Públicas Homenagens De respeito E submissão Com isso Sobre estearem O próprio poder Hão de promover E aumentar A prosperidade Nacional 2 Significado social E bênçãos sociais Do reinado De Cristo A Liberdade Na justiça 13 O poder se torna Sagrado E intangível Primeira vantagem Ao subirmos A cátedra Pontifical Deploramos O lastimável Decaimento Em que vemos Abatido O prestígio Do direito E a reverência A autoridade Quanto então Dizíamos Não é hoje Menos atual Ou oportuno Excluídos Da legislação E dos negócios Públicos Deus e Jesus Cristo E derivando Os que regem O seu poder Não já do alto Mas dos homens Aconteceu Que ruiu O próprio fundamento Da autoridade Em consequência De estar removida A razão fundamental Do direito Que a uns Assiste de mandar E da obrigação Consequente Que tem outros De obedecer Seguiu-se daí Forçosamente Um abalo Na humana Sociedade inteira Falha assim De amparo E sustentáculo Firme Encíclica Ubi Arcano Se soubessem Resolverem-se Os homens A reconhecer A autoridade De Cristo Em sua vida Particular E pública Para logo Deste ato Dimanariam Em toda a humanidade Incomparáveis Benefícios Uma justa liberdade A ordem E o sossego A concórdia E a paz 14 A obediência Se enobrece Segunda vantagem Com dar a autoridade Dos príncipes E chefes De governo Certo caráter Sagrado A dignidade Real De nosso Senhor Enobrece Com isto mesmo Os deveres E a sujeição Dos cidadãos Tanto assim Que o apóstolo São Paulo Depois de prescrever As mulheres casadas E aos escravos De reconhecerem A Cristo Na pessoa De seus maridos E senhores Lhes recomendava Ainda assim De obedecerem Não servilmente Como a homens Mas tão só Em espírito de fé Como a representantes De Cristo Porque é indigno De uma alma Resgatada por Cristo Obedecer Com servilismo A um homem Fostes resgatados Com grande apreço Não estejais Sujeitos Já como escravos A homens Se os príncipes E governos Legitimamente Constituídos Tivessem a persuasão De que regem Menos no próprio nome Do que em nome E lugar do rei divino É manifesto Que usariam De seu poder Com toda a prudência Com toda a sabedoria Possíveis Em legislar E na aplicação Das leis Como haveriam De atender Ao bem comum E a dignidade humana De seus súditos B Tranquilidade e ordem Concórdia e paz Bem-estar e felicidade São os principais Bens sociais Conquistados por Cristo Então floresceria a ordem Então veríamos difundir-se E firmar-se A tranquilidade e a paz Embora o cidadão Reconhecesse nos príncipes E chefes de governo Homens iguais a si Pela natureza Ou mesmo Por algum respeito Indignos Ou repreensíveis Não deixara por isso De lhes obedecer Por depreender neles A imagem e autoridade De Cristo Deus e homem verdadeiro O bem da concórdia e a paz Pelo que respeita A concórdia e a paz É manifesto que Quanto mais vasto é um reino Quanto mais largamente Abraça o gênero humano Tanto é maior a consciência Em seus membros Do vínculo de fraternidade Que os une Esta consciência Assim como remove E dissipa Os frequentes conflitos Assim também Atenua e suavisa Os amargores Que dos conflitos Nascem E se o reino de Cristo Abarcara de fato Como o de direito Abarca As nações todas Porque deveríamos Perder a esperança Dessa paz Que a terra Veio trazer O rei pacífico Esse rei Que veio Para reconciliar Todas as coisas Que não veio Para ser servido Mas para servir Os outros E que embora Senhor de todos Deu exemplo De humildade E principalmente Inculcou esta virtude De envolta Com a caridade Acrescentando Acrescentando Meu jugo é suave E eleve A minha carga Bem-estar E felicidade Oh Que ventura Não pudermos gozar Se os indivíduos Se as famílias Se a sociedade Se deixasse Reger por Cristo Então Finalmente Para citarmos As palavras Que há 25 anos Nosso predecessor Leão XIII Dirigia aos bispos Do mundo inteiro Então fora possível Sanar Tantas feridas O direito Recobraria Seu antigo Viço Seu prestígio De outras eras Então Tornaria a paz Com todos Os seus encantos E cairiam Das mãos Armas E espadas Quando todos De bom grado Aceitassem O império De Cristo Lhes obedecessem E toda a língua Proclamasse Que nosso Senhor Jesus Cristo Está na glória De Deus Pai Encíclica Anum Sacro De bom grado Com teatro Agora Seu antigo De bom grado De bom grado Emocor De bom grado De bom grado De bom grado